Todas as evoluções do Eevee ranqueadas da piora melhor. Em nono, o próprio Eevee. Ele chegou a ser seu nicho na Gen 7 com o Zubull exclusivo X-Beeble Boost, mas... Não, né? Em oitavo, Flareon, sem dúvidas, é pior nas Illusions. Falta um pouco de velocidade pra ser um bom atacante e um pouco de HP pra ser Bulk. Liffle tem uma habilidade boa, que é a Clorofill, mas perde o confronto com outros Pokémon que a tem, como Venossaur e Lirigante. A Espeon já jogou em singles com Magic Mouse pra impedir Hazard e outros golpes de status. Em Dumbles, nunca foi muito forte. A Espeon de Jotel é responsável pelos seus tempos áureos, além de ser imune a golpes elétricos, já não parece tão rápido quanto antigamente pelo surgimento de Pokémon ainda mais velozes. Não é ótimo, mas Glacell possui habilidades que fazem dele uma escolha OK pra time de neve. Agora, com o Calmind ainda Freeze-Dry, se tornou mais sólido. Vaporium já foi terceiro colocado nos primórdios do Mundial de Pokémon. Poucas fraquezas, imunidade a água, o aura absorbe, aguenta a porrada e ainda tem bons golpes de suporte. Em segundo, coloquei o Umbro, vice-campeão mundial em 2019, bom book e vasto move pool de suporte. Usar o Yao, Helping Hand, Taut, etc. Mas o grande campeão é mesmo o Sylveon. Com Pixel 8, Hyper Voice e Throw Chop conseguem dar bom dano em área. Já com a telestralização, pode cobrir fraqueza e tem prioridade com Quick Attack.